que isso chat que isso velho mano eu tentei combinar três tesouros passou os três tesouros velho que isso mano que isso se eu não fechar um codex agora eu vou ficar bolado velho na moral é só pegar um de perto é porque agora que eu quero eu não sei o que eu quero eu sei lá um item de atenção no item de xp épico xp épico nossa item xp épico vai ser então né vai ser empyar o mundo cagado demais mano look 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 quitei do jogo quitei do jogo não dá não 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 não